Querido e amoroso Pai Deus da nossa salvação O Deus que não nos deixa sozinhos Mas nos busca até os confins da terra Eu te agradeço por vir me buscar E cada um que está aqui nessa sala E é a minha oração Que ao eu contar a minha história de como eu me apaixonei pelo Senhor Que cada um nessa sala Possa perceber que Deus incrível o Senhor é Nós te amamos em nome de Jesus Amém Eu venho de uma cidadezinha chamada Paradise Paraíso Não sei se vocês ouviram dessa cidade nas notícias ano passado Mas a cidade inteira foi queimada até o chão 90% das casas Mas eu cresci com a fé Adventista Meus pais eram conservadores E eles não me deixavam assistir filmes em televisão quando eu era pequeno É claro que eu sabia o que eram Eu tinha amigos Eu ia para as casas de outras pessoas Mas eu não assistia isso em casa Meus pais sabiam o suficiente sobre a televisão para dizer Provavelmente não tem nada bom ali Então como uma criança eu brincava lá fora E meu irmão mais velho, que é um ano mais velho que eu A gente brincava sempre juntos lá fora E eu não cresci vendo videogames nem esse tipo de coisa Mas meu pai tinha uma câmera 8mm Era uma câmera de filme Alguém conhece? Que é sobre a idade de 30 Uns 30 anos mais ou menos Era uma câmera de filmes Praticamente que se usava para fazer vídeos em casa E meu pai comprava alguns packs para fazer os filmes em casa E a gente fazia filmes com os nossos Legos ali Brincando com massinha A gente chamava os amigos para fazer teatrinhos nas nossas histórias E a gente fazia histórias sobre casinha na árvore E tudo esse tipo de coisa Então eu era fascinado com fazer filmes E quando a gente entrou no ensino médio Esse fascínio só cresceu E é claro que aos irem se complicando Incrementando a qualidade dos filmes que a gente criava E lembra daquelas câmeras de vídeo Que se usavam, que você colocava no ombro Eu só estou ouvindo algumas pessoas mais velhas dando risada Mas a gente fazia os filmes com essas câmeras imensas Com os nossos amigos Então meu irmão Tom decidiu que ele queria fazer um filme De uma explosão de um carro Porque é isso que todo filme bom faz, não é? Explode alguma coisa Então meu irmão foi ao departamento dos bombeiros E ele disse, eu quero fazer um filme E eu preciso explodir um carro E eu sou de uma cidade muito pequena Então a mulher estava confusa Por que você vai querer fazer isso? Mas ela deu uma permissão para ele Queimar algumas folhas ali Então eles levaram esse carro para um campo E eles tinham todos uns aparelhos explosivos ali Que era para explodir esse carro Eu não vou contar exatamente como que isso foi feito Mas eles prepararam todas as câmeras E eles pegaram seis baldes de água Para conseguir apagar o fogo depois que terminasse E eles disseram, tá bom, liga a câmera 3, 2, 1 E explodiu E o carro explodiu E o fogo subiu para o céu E ali eles pegaram seis baldes de água E jogaram no carro Mas não fez nada com o carro Então do nada Estava subindo Uma torre de fumaça Até o céu E dava para ver os carros de bombeiros Descendo a montanha E aparentemente É muito caro Apagar o fogo de um carro Que está queimando Porque não dá para só apagá-lo com água Eles tiveram que Esprear uma espuma especial Que é muito caro Então quando o chefe dos bombeiros Estava procurando Quem era o responsável de tudo aquilo Ele chamou meu irmão e seus amigos ali E eles deixaram as câmeras Correndo o tempo todo E o chefe dos bombeiros E ele estava muito decepcionado E ele disse E ele disse Por que você fez isso? E o meu irmão tirou Aquele passe E mostrou Eu já pedi permissão E eles me deixaram E ele tirou a permissão E falou Isso aqui é para queimar folhas Mas eu vou te dizer Eles levaram ele para a corte E o meu irmão conseguiu Sair dessa Mas não tentem Não prova em casa Mas o nosso fascínio de filmar e fazer filmes Não parou por aí Agora tenha em mente Eu era um menino ótimo adventista Um bom menino Eu ia para a igreja E ia para a escola adventista Toda a minha infância E eu fui para uma das nossas academias na Califórnia E eu não sabia ainda o que eu queria fazer Para viver E a primeira vez Primeiro dia que você vai para a faculdade Eles tinham muitos estandes Com várias carreiras ali Que você podia escolher E havia o irmão de uma pessoa famosa Conhece Harrison Ford? Harrison Ford's brother Was the teacher at the school E o irmão desse Era o professor dessa escola E eu disse Eu gosto de filmes Eu quero fazer isso Então eu me inscrevi nas classes E eu te digo Foi muito interessante Porque a gente Éramos uma sala pequena E por causa das conexões que ele tinha com esse irmão famoso Ele nos levou para os estúdios de George Lucas Quem fez Star Wars E a gente pôde assistir eles fazendo esses filmes E eu fui picado por esse bicho Para ser um cineasta E esse professor não era um adventista E várias vezes ele dizia A nossa classe Você não vai fazer dinheiro Fazendo filminho de Jesus De fato, se você se formar aqui Ninguém sabe quem são esses adventistas Você precisa ir para Hollywood E aí você vai começar na própria base E não importa nem se você se formar Mesmo Você vai começar da base Então quando eu tinha 19 anos Eu saí da escola E eu disse Por que eu estou gastando dinheiro estudando Você não vai nem importar E eu me mudei para Hollywood Eu só conheci uma pessoa Ela é uma atriz Ela ainda é uma atriz hoje E eu fiquei com ela E eu via como as pessoas a tratavam Morava em Beverly Hills E ela era muito respeitada E eu falei Eu quero ser um ator Isso parece muito legal Então eu me inscrevi com o chefe dela Comecei a ir Nas provas Nos testes Para ser ator E eu precisava deixar Minha agenda aberta Para todas essas provas Então para fazer dinheiro Eu tinha que trabalhar Na indústria de restaurante Que são trabalhos noturnos Que é onde todo mundo vai para a festa Então bem rápido Eu comecei a me envolver Com as pessoas erradas Comecei a tomar muito álcool Usar muitas drogas E perdi o interesse total por Deus Dentro de seis meses De eu me mudar para Hollywood Eu podia nem me importar com Deus Eu queria ser famoso Eu queria dinheiro Eu queria os carros As mulheres E eu corria atrás De tudo que eu achava Que me faria feliz E minha vida perdeu o controle E eu vivi dessa forma Por cerca de seis anos E eu tinha muitos amigos atores E havia um certo amigo Que eu sempre passava tempo E parecia que ele era um garoto feliz Ele estava fazendo vários filmes Ele tinha uma casa em Beverly Hills Ele tinha tudo que eu achava que eu também queria E ele estava realmente buscando por um propósito na vida E ele diversas vezes trazia esse tema sobre o Budismo para mim E eu não queria saber nada disso Porque eu tinha uma base Adventista Mas eu não disse nada das minhas crenças para ele E eu passei um tempo com ele um dia E dois dias depois Ele se enforcou no apartamento E eu não conseguia tirar isso da minha cabeça Por que eu não disse algo? Eu não sabia nem que ele estava sofrendo Eu não tinha ideia Que ele estava deprimido ou sofrendo E isso realmente ficou latejando na minha mente Então eu decidi Eu quero ser feliz na vida E o meu irmão mais velho que fazia filmes comigo Ele também estudou cinema comigo Ele se mudou para Hollywood Aproximadamente no mesmo tempo que eu E ele era meu melhor amigo A gente compartilhava o quarto enquanto a gente cresceu Escolhemos a mesma carreira A gente viveu junto na faculdade E quando nós dois nos mudamos para Hollywood Ele morava uns 20... Ah não, menos, né? 18 quilômetros 15 milhos de mim Umas quatro horas mais longe de mim Por causa do trânsito E eu nunca ouvia Uma vez por ano só Então quando esses pensamentos vieram E o meu amigo cometeu suicídio Eu liguei para o meu irmão E ele tinha trabalhado na televisão Ele era um cameraman E eu disse para ele Eu quero ser feliz na vida Você pode arrumar um trabalho para mim? Meu irmão mais velho também saiu da igreja Não tinha mais interesse em Deus Então eu comecei a ter novamente um relacionamento com ele Porque a gente trabalhava juntos E eu pensei que se eu pudesse só Ter um relacionamento com o meu irmão mais velho Então somente me afastar Daquele estilo de vida que eu estava vivendo Que minha vida seria melhor Mas eu vi que a mesma coisa acontecia Atrás das câmeras Diante delas Eu ainda estava bebendo Continuava usando drogas Continuava vivendo a vida das festas E a reunião de dez anos Após a formatura do meu irmão Chegou Que foi lá naquela academia adventista Naquele colégio Então ele me convidou a voltar A visitar esse colégio E eu disse não Isso não é para mim Eu não quero estar perto dos adventistas Eu não quero nem estar perto dos cristãos Eu sei o que isso vai ser E ele pediu e pediu Vem comigo, vai ser legal E haviam dez anos Que eu não voltava Para o norte da Califórnia O paraíso onde a gente cresceu Então por alguma razão Eu acabei aceitando Pulei dentro do carro com ele E a gente Dirigiu lá para cima E enquanto a gente se aproximava Daquela cidade Todas essas memórias Começaram a voltar Para a minha mente Nossa, eu lembro que foi aqui que eu cresci Era aqui que eu ia para a igreja Ficava junto com os amigos da igreja E quando a gente se aproximou ali Estacionamos na igreja Alguns dos meus pais E os pais dos meus amigos Também estavam estacionando ali E eles disseram Tommy, Scotty, como vocês estão? Como é que está a Hollywood? Nossa, que filmes que vocês já participaram? Que atores vocês já conheceram? Você conhece o Brad Pitt? Você já viu a Britney Spears? Ela é uma estrela mais antiga Ela era bem famosa nos meus dias Mas era só disso que as pessoas queriam falar comigo Era Hollywood isso Hollywood aquilo E quando a gente entrou ali no salão principal A gente estava almoçando Muitas pessoas se reuniram ao nosso redor Estavam tratando eu e meu irmão como se a gente fosse celebridades E havia um garoto ali que estava assistindo tudo aquilo Ele era alguns anos mais novo que eu E ele era uma criança problemática Sabe aqueles que são expulsos da escola Usa drogas cedo na vida E ele era um filho de pastor Não para dizer que todos os filhos de pastor são assim Mas ele tinha problemas E ele está assistindo esse trato de como eles estão lidando com a gente E ele chega até mim E ele diz Tommy, Scott Todas essas pessoas estão querendo saber o que vocês fizeram na vida Mas eu tenho uma pergunta séria para vocês Como está o teu relacionamento com Jesus? E eu falei O quê? Você está brincando comigo? Não pode ser Não pode ser Como que você se converteu? Tipo, isso era a última coisa que eu ia imaginar Última pessoa que eu achei que ia se converter Ele disse Eu quero convidar vocês para ir lá em casa E eu quero compartilhar com vocês o que Jesus fez na minha vida Vocês já viram alguém verdadeiramente transformado assim? Existe algo muito intrigante disso Então eu fui à casa dele E era só esse menino, meu irmão e eu E o meu irmão trouxe o cachorro Boxer dele E a tarde toda Ele estava folheando a Bíblia dele Estava lendo da palavra para a gente Eu não havia ouvido dessas coisas por dez anos E começou a entardecer E ele disse Você se importa se eu orar com vocês? E eu falei, tá bom Cresci orando Então quando a gente se uniu para orar E a gente estava treinando a boca O cachorro começou a latir que nem doido E ele começou a voltar e latir como se ele quisesse nos proteger E isso era super incomum porque era um cachorro super amável Então a gente pensou, deve ser algum animal que ele está vendo lá fora Que assustou Então a gente calou o cachorro ali A gente se inclinou para orar novamente E o momento que a gente inclinou o rosto Havia uma estatuazinha de Natal Um quebra-nozes E o chapéuzinho Saiu Saiu da cabeça dessa estátua E voou até a parede Bateu na parede Meu coração começou a se pôr O cabelo foi na parte da minha cabeça Meu cabelo se arrepiou É como se tudo o que eu tivesse aprendido na vida como uma criança Se alinhasse diante de mim E eu me perguntei O que eu estou fazendo? Eu estou totalmente nas drogas Vivo em Hollywood Não tenho nenhum interesse em Deus E eu cresci entendendo tudo isso é real E eu cresci entendendo tudo isso como sendo verdade Aquilo me assustou tanto Eu fiz o meu irmão me dirigir até o aeroporto na manhã seguinte Entrei no avião para voltar para Hollywood E eu me lembro caminhar por aí E perguntar Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Quem sabe o que está acontecendo nessa luta espiritual? Eu me cerquei de pessoas que não acreditavam em Deus Então eu orei uma oração muito simples Deus, eu não conheço ninguém que te conhece Me ajude a te conhecer Me envie alguém Que possa me ensinar como ter um relacionamento com o Senhor Um mês depois Alguém bate na minha porta E é aquele mesmo garoto Do norte da Califórnia Que me perguntou do meu relacionamento com Deus E ele disse Eu só queria mudar de cenário um pouco Eu queria vir e ficar um pouco com você aqui um tempo Tudo bem? E eu disse Com certeza Ele trouxe o violão Ele tocava muito bem E a gente começava A gente cantava todas aquelas corinhos Que eu cantava quando era pequeno A gente estudava a Bíblia E eu sabia que eu precisava me afastar da minha vida antiga Então eu tinha acabado de me mudar para um apartamento novo Eu apaguei todo mundo do meu telefone que tinha a ver com as drogas E eu queria uma vida nova Sabe o quê? A gente serve um Deus que responde as orações Mas sabe também quem mais estava assistindo isso? O satanás E no minuto que eu me mudei para aquele novo apartamento Dois traficantes de droga se mudaram também no apartamento Ali embaixo E eles eram aqueles traficantes super amigáveis Eles davam as drogas de graça Não é irônico isso? Quando você quer, você tem que pagar Quando você não quer Quando você não quer É dado para você Mas o meu amigo Ia para o apartamento deles e começava a falar de Jesus para eles Aí ele voltava E ele me contava E era incrível Eles tinham um monte de cocaína naquela mesa deles E eu estou contando para eles de Jesus Enquanto eles estão empacotando a cocaína E eu estou pensando, nossa, isso é incrível A gente vai converter uns traficantes Até que o meu amigo começou a voltar mais tarde e mais tarde E aí eu comecei a ver as drogas entrando na minha casa E daqui a pouco eu também estava usando as drogas E tentando ler a minha Bíblia Posso contar uma coisa para vocês? Existe uma razão pela qual essas coisas são espiritualmente discernidas Se você pensa que você pode intoxicar a sua mente E ainda entender as palavras desse livro Você está errado Eu estava perdendo a minha garra com Deus E eu dizia, Deus Eu estou afundando A única pessoa que o Senhor me enviou para me salvar Também está se arrastando comigo para dentro dessa vida Me ajude Vocês sabem que nós servimos um Deus de orações respondidas? Ele me enviou um anjo Na forma de uma mulher Era uma amiga nossa Que também estava indo para Loma Linda Que cresceu com nós dois E ela veio ali para visitar o meu amigo E a gente começou a namorar E eu ia para Loma Linda E eu era ali um menino ótimo Adventista E aí eu voltava para Hollywood E eu festejava como uma estrela E aí eu voltava para Loma Linda E eu era um bom menino ali Mas sabe o que? Eu tive uma experiência ruim uma noite E eu disse, o que eu estou fazendo? Deus está respondendo as minhas orações e me enviando pessoas Então certa manhã eu dirigi até a casa daquela minha namorada Eu estive acordado a noite anterior inteira E eu sentei ela no sofá E eu disse, eu preciso ser honesto com você Eu estive fazendo isso e isso e isso atrás das suas costas Sou viciado nisso, 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 nisso E eu estava convencido De que ela não iria querer mais estar comigo Logo após que eu dissesse tudo isso A gente chorou Oramos E eu estive sóbrio até esse dia E ela hoje é minha esposa Eu te digo Que Deus pode te ajudar através de qualquer coisa Não há nada Que você possa entrar Da qual Deus não possa te tirar Não há ninguém Demais perdido Que Deus não possa puxar de volta Se você tivesse me conhecido Em Hollywood E me dito algum dia Que eu estaria hoje aqui de pé Pregando para vocês aqui no Brasil Eu teria rido de você E dito que você está completamente insano E aqui estou E minha mente sobra Pregando da palavra de Deus Irmãos e irmãs Você ora por aqueles que estão perdidos? Constantemente Você tem amigos que estão perdidos? Que não vêm à igreja? Que estão engajados em coisas que você sabe que não deveriam estar em Estão engajados em coisas que você sabe que não deveriam estar Você percebe que se aquele único amigo meu não tivesse tido aquela conversa comigo? Pode ser que eu não estivesse aqui Por causa de uma conversa Uma cadeia de eventos Ganhou meu coração Não fique com a boca fechada Eu creio que estamos Com o tempo curto Eu tinha um amigo em Hollywood Que fazia também todos os filmes que eu fazia Ele era um judio E tinha uma ascendência judia Ele não tinha, não se importava nada com Deus Nem com o ministério E quando eu me converti novamente Ele era um dos meus amigos mais próximos A última coisa que eu fiz Foi que eu lhe dei um livro Grande Conflito E eu disse, você precisa entender Por que eu estou indo embora de Hollywood? Por que eu estou deixando todo esse dinheiro para trás? Para buscar o amor que eu tenho por Deus E eu oro por Ele constantemente Eu estou fora de Hollywood Eu estou fora de Hollywood Desde 2008 E eu literalmente tive poucas conversas com essa pessoa Ele decidiu que quando eu saí de Hollywood Ele também não queria mais estar ali Vendeu todas as coisas que ele tinha E se mudou para o México Na cidade de Acapuco Ele decidiu viver uma vida livre na praia E ele se apaixonou por uma garota Começaram um negócio E agora eles vendem casas multimilionárias Ele é um multimilionário neste dia E eu ainda oro por Ele Vocês sabem que Ele me ligou? Duas semanas atrás O aniversário de 40 anos dele está chegando Ele poderia ir para qualquer lugar no mundo Para celebrar o aniversário dele E ele me ligou para dizer Eu aluguei uma casa com 16 quartos Em Tennessee, perto de você Para celebrar o meu aniversário E todos os amigos e familiares dele vão estar ali Agora eu não sei por que ele decidiu isso Ele poderia ir para qualquer lugar no mundo Mas eu estivemos honrando Eu estive sinceramente orando todo esse tempo Senhor, deixe eu ganhar meu amigo E eu não o vi Desde que eu saí de Hollywood E Deus está trazendo ele para o meu quintal Se você orar pelos seus amigos Nós servimos a um Deus Que é tão amável Que Ele quer salvar os seus amigos também Fique com isso em mente Vamos orar Querido amável Deus Nós vemos tantas vezes Quanto amor o Senhor tem Infindável E quão paciente o Senhor é Para nos ganhar Mesmo nos últimos momentos da história da Terra Senhor, todos os que estão nessa sala agora Eu não sei quais mensagens eles já ouviram aqui Mas eu apenas oro Que eles possam ter ouvido algo Senhor Que acenda uma chama em suas vidas Para que eles possam sair E ganhar esses amigos Ganhar os familiares deles E resgatar todos que eles puderem Enquanto nós ainda temos tempo Nós te amamos Em nome de Jesus Amém Vamos ter uma pausa rapidinho E a gente começa a terceira